Música Então, foi um workshop bem bacana, inédito, modelo de workshop inédito, onde a gente fez uma certificação para que as pessoas conheçam e saibam usar Carrey. O público que esteve presente, o perfil das pessoas que vieram, são instaladores. Basicamente, são instaladores e usuários de um modo geral, mas mais voltado para a pessoa que faz um projeto, que desenha um som. Música É fundamental que a pessoa conheça o produto, pegue na mão, sinta e ouça. Por exemplo, quando a pessoa vai em nosso estande, em alguma das feiras que a gente participa, é um tipo de contato bom, mas é um ambiente com muito barulho, com muito ruído, que a pessoa não consegue ouvir de verdade. Aqui nesse workshop da Gobis, as pessoas puderam ouvir com calma e sentir mesmo o produto, tocar no produto. Feira sempre corrido, né? Então, você não consegue ver tudo o que acontece, é muita gente no estande. Então, quando você vem para um workshop direcionado, você consegue ter acesso a tudo que a Carrey pode te oferecer. Isso é muito importante. Sem contar também o fato de poder conversar com outras pessoas técnicas da área também. Música Foi muito bacana. Veio gente literalmente do Brasil inteiro, muita gente do Rio, obviamente muita gente de São Paulo, gente do Sul do país, gente do Nordeste, do Norte. Tivemos o Franklin Garrido, que é um ótimo parceiro nosso lá do Rio de Janeiro. Sem dúvida, é um estudioso, uma pessoa que gosta muito de estudar e que veio renovar, veio conhecer os lançamentos. O que eu estou percebendo desse workshop é a diversidade e a maneira como está sendo apresentado e o elevado grau de qualidade mostrado para o visitante do workshop. Foi muito bacana que tivemos o Daniel Maiorino, que foi o primeiro cliente que comprou Carrey no Brasil, que investiu em Carrey, vestiu a camisa junto com o agente da marca. Então, foi bacana porque ele já aproveitou e comprou um pouco mais de Carrey no mesmo dia. Foi bem legal. O sistema Carrey eu estava precisando de um sistema compacto, simples de montar e alguma coisa discreta. O sistema falou, olha, antes de comprar isso daí, você espera que eu estou trazendo um sistema que você vai se surpreender, você não vai acreditar. Tudo bem, acreditei nisso, aguardei e falei, vamos ver o que dá. Na semana que estava chegando, ele me ligou e falou, vem aqui que o negócio já vai estar aqui. Na hora que eu olhei e vi funcionando, você não acredita o que é. Você fala, meu, e outra? É a solução que eu precisava. Legal. Dois lançamentos, dois produtos muito bons. A Cam 200, que é chamada de Anaconda, que é a primeira caixa de som flexível do mundo. Uma caixa com dois metros. Muito bacana falar em metragem numa caixa de som, é diferente. Então, ela é bem flexível. São oito falantes de uma polegada. E ela tem uma aplicação muito ampla, né? A pessoa pode usar em diversas situações, em N ideias, projetos diferentes. De cara me lembra o front field, seja de teatros, seja de locais e igrejas que necessitem. Ou seja, você começa já a achar aplicação para um lugar que, ah, não quero ver a caixa. E um outro lançamento foi o KRM33, que é um monitor já amplificado, um monitor de chão, de palco, que também pode ser usado como PA de teto. É muito compacto, muito pequeno e tem a particularidade de virar um array de monitor. Vamos falar assim, que dá para fazer que nem Lego, né? Você vai juntando as peças e formando o que você quer no projeto. Isso é bacana. Para mim, que já lido com o produto há um tempo, já consegui perceber isso, você imagina o cara que está chegando agora quando a solução já está acoplada ao produto, né? Então, ele não tem problema nenhum. Um ponto muito bom é que a gente conseguiu mostrar a todos o porquê da Gobos e Caray juntas no mercado. Então, essa parceria dá muito certo, porque a pessoa que especifica um produto em um determinado projeto, o que ela precisa? Primeiramente, de um produto de muita qualidade. Depois, ela precisa que uma marca no Brasil dê suporte a essa qualidade internacional. Ou seja, que tem a peça de reposição, que tem o laboratório. Então, assim, todos puderam ver pessoalmente toda a estrutura da Gobos, o atendimento, a nossa manutenção técnica, o laboratório de áudio, tudo o que faz com que a Gobos esteja desse suporte para a marca Caray no Brasil. O workshop está além de só ligar uma caixa. Dá uma ouvidinha aí, né? Existem exemplos concretos, né? Sobre, ouça essa caixa aqui. A caixa está alinhada, o espaço está adequado, né? Não é um simples ponto de vendas de equipamentos. Aqui está sendo solicitado ao profissional prestar atenção no que está havendo com aquele produto. Então, isso para mim está sendo sensacional, porque é um alto padrão de apresentação para um produto no Brasil. Eu acho assim, é bom porque muda o conceito do pessoal por aí. Porque o conceito é aquele de som, tem que ser a caixa da Nexo, tem que ser a caixa da Buzi e tal. Você olha, não, não é nada disso. O som que você tem aqui, a fidelidade sonora é impressionante e a praticidade de montar. Acho que o slogan realmente diz o que é, né? Seus olhos não vão acreditar nos seus ouvidos. E realmente é isso. Música Bom, em nome de toda a equipe da Globus do Brasil e também da Caray na Itália, agradeço a presença de todos os que vieram aqui, que sem dúvida foram dois dias inesquecíveis, num evento muito bacana, muito proveitoso. Espero vocês no próximo encontro de certificação da Caray. Obrigado. Música Música